Música Semi-joias, perfumes, roupas, bolsas, produtos artesanais e comidinhas deliciosas fizeram parte da terceira edição da Feira das Mães Empreendedoras na Lego. Quem passou por aqui gostou da iniciativa, principalmente por estar perto do Natal e ser uma ótima opção para garantir a lembrancinha de final de ano. Essa feirinha aqui nos traz para o servidor da Assembleia a facilidade, que a gente pode estar aqui olhando, comprando a lembrancinha de Natal, comemorando com eles, é muito boa essa feirinha aqui. Aqui tem várias variedades, tem muitas coisas, tanto da área de alimentação, quanto na área de vestimentas, todos os tipos de presente que você quiser presentear o seu familiar, tem aqui na nossa feira, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Maravilhoso ter essa feira aqui, às vezes a gente não consegue ter tempo para sair, para comprar umas lembrancinhas, até para os próprios colegas aqui da casa, é maravilhoso. A Feira das Mães Empreendedoras começou na época da pandemia. A exposição na Assembleia Legislativa é uma grande oportunidade para alavancar o trabalho de quem viu na dificuldade uma chance de empreender. Foi quando surgiu a ideia da Feira das Mães Empreendedoras, porque feira é um custo-benefício para as mães empreenderem, porque é um orçamento bem baixo para começar a empreender, e assim elas começam a alavancar seus negócios a partir da feira. Nosso propósito, principalmente, a autoestima das mulheres, dos homens, que dentro de casa muita gente entrou em depressão, então a gente quis trazer um pouquinho disso e facilitar também as pessoas. Hoje em dia o online está muito em alta, e as mães empreendedoras deu essa oportunidade, trazendo as feirinhas, levando-os em vários locais. E depois, né?